O projeto Viva Melhor Sabendo é um projeto de teste de triagem de HIV, no qual a comunidade se envolve numa educação de pares, ou seja, as pessoas vão aonde eventualmente a infecção possa estar, com pessoas que têm um risco acrescido para o HIV e que, portanto, estão mais vulneráveis a essa possibilidade. O grupo de teatro Prozação é um grupo que existe na Prozação desde sua fundação e desde daí a gente vem trabalhando a questão da prevenção, a DST, HIV e a hepatite virais. Hoje a gente vai para a Praça de João Pessoa fazer a apresentação em teatro, em seguida vai ter a testagem, a testagem rápida, via fluido oral. E a gente não faz nem só dentro da zona, mas também em outros locais que a gente é chamada, em universidade, em outras ações do estado, município. Esse tema, minha gente, são doenças sexualmente transmissíveis que vocês podem pegar nas relações sexuais se não se protegerem. Mas eu, Risoleta, estou aqui para falar das camisinhas masculinas e femininas para vocês não esquecerem. Esse é o grupo de teatro da Prozação, o grupo Prozação. A gente realiza essas apresentações dentro da zona de prostituição, na rua, em todos os locais, levando a informação para todas as pessoas, a questão da prevenção, a importância de usar a camisinha, falando das DST, HIV e a hepatite virais, na metodologia, através do teatro, que é um instrumento bacana de levar essa informação. O Cordel Vida vem desenvolvendo um trabalho em parceria com o Ministério nesse projeto Viva Melhor Sabendo, onde a gente está levando o teste rápido, né, por fluido oral, para HIV, junto às populações em situação de maior vulnerabilidade, ou seja, populações que não têm condições, que não acessam por vários motivos os equipamentos de saúde que nós temos. Eu acho muito bacana que essas ações sejam na rua, que sejam no local deles, seja para eles. Claro que também abarca outros públicos, mas com a população chave sempre em mente, sempre pensando os locais para eles. Fazer o teste na rua é essa possibilidade, né, que os governos federais, estaduais, municipais estão dando esse acesso às pessoas. São acessos de todos os lados, né, é a possibilidade de encontrar numa praça ou numa esquina, em qualquer espaço e também de não ser furado, que muitas vezes as pessoas acabam tendo medo. porque tudo assusta. Eles são invisíveis, né, e quando são vistos não é para o bem, não. A gente sabe que tem muita violência com as pessoas. Então isso é interessante também ressaltar, essa construção de vínculos que hoje a gente é muito tranquilo. A gente querer saber do dia a dia deles, se tem alguma gestante, a gente quer saber se ela está indo no pré-natal, a gente quer saber como é que ela está se cuidando, se ela está se alimentando, né. Então a gente vai acompanhando e isso vai fazendo com que a gente estabeleça, né, esse vínculo. E eles têm que ter esse cuidado, eles são a população vulnerável que precisa dessa tutela do Estado. Ser cuidado e ser visto de uma forma como ser humano aí, em toda a sua integralidade, né, parece que é raro. E aí, no primeiro momento, assusta. Mas depois ele vê que a gente está aqui para o bem. Então esse projeto tem facilitado muito, acho que para a população principalmente, a gente tanto faz ações em praças abertas, como faz nas cenas mais restritas, onde eles estão lá socializando o uso das drogas. Então para a gente, o Cordel Vida está trabalhando nessa perspectiva. E aqui na Paraíba tem o Cordel Vida, que trabalha com usuários de álcool, crack e outras drogas e a Prós, que trabalha com as prostitutas. O grande mote mesmo da questão é o quê? A questão da vontade política, né, da questão do desejo de tanto Estado e município estar juntos nesse projeto. E também a grande iniciativa, o desejo das ONGs de estarem trabalhando e trabalhando correto, de estarem empenhados no sucesso desse projeto. E isso é o que é mais importante. Nesses mais de 30 anos da epidemia de AIDS, uma das coisas que a gente aprendeu muito cedo é que uma das estratégias que mais funciona é o que a gente chama de educação de pares. Ou seja, uma pessoa de um determinado grupo social falando para os seus iguais. Ninguém fala melhor para uma pessoa que usa droga do que uma outra pessoa que usa droga. Ou ninguém fala melhor para uma trans do que uma outra trans. Assim, o processo de educação de pares, nesse projeto, faz com que as pessoas que conseguem chegar nessas populações, sejam as pessoas que levem a mensagem da importância do teste de triagem e que a partir daí inicie o processo de referenciar essas pessoas para serem acolhidas nos serviços de saúde. Não pode ter comido, fumado ou tomado algum tipo de líquido meia hora antes. E aí, se essa pessoa chega dizendo que fez alguma dessas coisas, a gente dá um pouco de água, ela lava a boca, espera meia horinha, que é o tempo que a gente preenche a ficha. E depois ela vem para cá, com a boca já limpa, né? Já, você já está liberado. Vai ter uns 20 minutinhos, 25, você vem, certo? Então, esse foi um espaço que a gente preparou para quantas pessoas forem receber o seu resultado de exame, seja um local mais tranquilo, que a pessoa possa ter mais segurança em dialogar com a pessoa que está fazendo o aconselhamento e entregando os resultados. O teste usado no projeto Viva Melhor Sabendo é um teste de fluido de mucosa oral. É onde os anticorpos do HIV vão estar alocados. Nós não estamos falando que tem HIV na boca, mas os anticorpos do HIV estão na mucosa oral. Quando a gente coleta a mucosa oral, você consegue medir se a pessoa tem anticorpos e, portanto, se ela foi exposta ao HIV. Não existe transmissão por beijo ou transmissão pela saliva ou nada que possa preocupar as pessoas. Na verdade, é só como medir os anticorpos que estão na mucosa oral. Nós estamos aqui no bar de socorro, no bairro de São José, fazendo mais uma ação, né, de prevenção e fazendo a fechagem do perfil doural. Eu acho que é muito importante trazer para o ambiente de bares, que tem as bebidas, né, assim, para fazer o teste, porque às vezes elas se acomodam, não tem coragem de ir até lá. Pelo menos vindo já sabe alguma coisa melhor. Aqui é a feira central, é conhecida aqui como feira da galinha, não porque tem a ver por conta dos cabaré, mas é porque aqui na frente tem uma feira de galinha mesmo, onde vende frango vivo. Então, aqui se concentra o maior número de bares, embora alguns fecharam, né, por falta de movimento. Além de todas as vantagens que esse teste oferece, também tem o acesso, né, o acesso, a questão da logística, que a gente já tem todo esse cuidado, a facilidade, né, de estar dentro da área, de campo. Para a gente mesmo é bom, né, porque ficar aqui de tarde fica mais fácil para a gente, porque a gente não tem tempo de ir para o hospital. Uma coisa fácil. A gente está levando em todos os pontos, né, em todos os locais de trabalho das profissionais, porque a dificuldade de procurar um serviço de saúde é difícil, pelo horário de trabalho, né, para elas não é interessante deixar o trabalho para cuidar da própria saúde, né, às vezes a questão financeira fala mais alto, né, é um ponto assim que elas frisam muito, a gente percebe. Eu acho bom, maravilhoso, porque só assim a gente não está pagando. É só trazer o documento, porque nem toda vez a pessoa tem dinheiro para pagar a passagem e procurar um médico. Mais fácil ainda, porque daqui que o cabra fosse para o hospital, pegasse uma ficha, enfrentasse uma fila e o cabra nunca vai, nunca vai querer ir. Aí você fica com uma pulga atrás da orelha. E toda vez nunca vai. É bom que a gente tira todas as dúvidas. Todas as dúvidas, não tem? Apesar que isso é bom com camisinha, todas as dúvidas tem que ter camisinha. Tanto faz anal, vaginal, bocal, tem que ter a camisinha. E também nesse caso específico do projeto Viva Melhor Sabendo, a gente pode também estar ofertando para as prostitutas, né, como também usuários de drogas. Tem gente aqui de 12 anos que manda craque. Ele não sabe o que é que ele está se expondo. Dinheiro não compra saúde. Dinheiro não é tudo, não compra saúde. Já basta ser craque, a gente usa, e está acabando com a gente. Mais é o cabelo. Ah, eu estou aqui, não, pega o bolo, puta. Fica beijinho, não vá. Se protegendo é o melhor que a gente faz. Todas as relações sexuais usam as preservativas. Tem gente que não está nem aí não. Tem mulheres, aqui eu não sei, mas tem mulheres por aí que se você oferecer um dinheiro a mais, sem se prevenir, elas vão, confia, né? Muito perigoso. Essa é a terceira ação, né, desde que iniciou o projeto. Foi bem aceito. Até agora não houve rejeição. O Brasil tem aproximadamente 720 mil pessoas que vivem com HIV. 150 mil dessas pessoas não sabem que tem HIV. Chegar nessas pessoas é fundamental. E o projeto Viva Melhor Sabendo é uma grande inovação tecnológica para chegar nessas pessoas. Nós chegamos com os seus pares, com as pessoas iguais, com uma tecnologia moderna, um teste oral que em 15 minutos dá um resultado. E assim a gente consegue engajar essas pessoas nos serviços de saúde para que possam ter ações mais efetivas no campo de prevenção e de tratamento. Esse é, sem dúvida, um grande passo à frente para controlar a epidemia de AIDS no Brasil. E as entidades envolvidas nele estão muito entusiasmadas com os resultados até o momento. O poesia nasce, né, no pano dos dentes, nasce em chica. Obrigada a este povo que prestaram atenção. Tudo que aqui foi falado, minha gente, guarde bem no coração. Porque esse menino com as GSTs, tu não pode brincar não, vice-feira. É o que eu estou dizendo. Porque se não vier até nós, muitos não querem nem saber. O que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo é o que eu estou dizendo. Agora nunca, nunca mais eu vou chorar Mas quanto tempo já se passou